O dia a caminhará O dia a caminhará O meu coração gritava Já não quero viver Siguendo minha tristeza Eu ouvi falar de ti, Jesus Dizia que me amava Me abriu o corpo de la cruz Eu, em aquel momento A recordar o tempo E o tempo que vivi Saber de ti Já aqui está Vida em mimor Para cantar Para amarte Eu, em aquel momento Saber de ti Vida em mim E perdonar Vida em mimor Vida em mimor E ser por aqui Mi coração gritava Já eu quero viver Sem medo Vida em mim Se amava Que havia mostrado Que havia mostrado Porque a cruz Eu, em aquel momento A recordar o tempo O tempo que vivi Saber de ti Vida em mim Para cantar Para cantar Para amarte E ser por aqui 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 E ser por nome